Oi, gente! Eu sou a Sabrina Nanata, tenho 16 anos. Vou contar aqui pra vocês um pouco da minha trajetória como atriz, também me apresentar, sabe? E eu tenho 16 anos, como eu já tinha dito. Comecei a minha vida artística com 6 anos de idade, porém o meu primeiro trabalho foi com 9. Foi em 2013, uma participação especial na novela Sangue Bom, da Sete, na Globo. Foi incrível pra mim. Eu apareci 2 segundos, mas aqueles 2 segundos foram que decidiram minha vida. E eu vi que é aquilo ali que era o que eu queria seguir. E foi incrível, foi maravilhoso, eu amei. Eu chorei muito, tá? Porque eu sou muito sensitiva, aquela pessoa que chora por tudo. Enfim, meu primeiro trabalho fixo foi na novela das 9, Babilônia, na Globo. Foi incrível, incrível, muito incrível mesmo. Foi a minha realização de um sonho. Minha personagem era a Júlia. Eu aprendi muito, foi uma experiência muito, muito da hora, sabe? Muito diferente de tudo que eu tava acostumada e tudo mais. Aprendi muita coisa. Trabalhar, né? Atuar com a Camila Pitanga, Gabriel Braga Nunes. É incrível. Eu aprendi muita coisa com eles. Fiz tablado por um ano, quando eu estava fazendo a novela. Foi maravilhoso também. É um curso de teatro incrível. Isso foi em 2015. Em 2017, eu fui chamada pra fazer testes pra uma série chamada Samanta, da Netflix. Eu fiquei, cara, nossa, encrivalhada. Pra quem não sabe, encrivalhada é quando você fica muito, assim, uau, entendeu? Mas, enfim. Eu atuei como a Cindy, passei no teste e atuei como a Cindy. Uma feminista, ativista, incrível. Eu aprendi muito com essa personagem, assim, de verdade. Foi maravilhoso também fazer uma série que é totalmente diferente de uma novela, né? E foi incrível, maravilhoso. Agora eu vou falar um pouco mais de mim, né? Eu sou do Grejaú, extremo sul de São Paulo. Moro aqui da minha vida inteira. É incrível, apesar que tem muita violência também, né? Mas todo lugar tem violência, então a gente tem que relevar um pouco e tentar engolir. Eu sou feminista, com certeza. E luto muito pelos direitos das mulheres. E luto muito contra o racismo, contra a homofobia, tudo de ruim que acontece no mundo. E eu uso muito minhas redes sociais pra isso, sabe? Pra expor minha opinião, pra incentivar outras pessoas a autoestima, a ter mais vontade de aparecer, sabe? Eu ajudo muito as pessoas nas minhas redes sociais com isso. Eu acho isso muito incrível, é uma plataforma que me ajuda muito a ajudar outras pessoas. Isso não tem preço. E apesar que a rede social também tem, né? Esses prós também tem uns contras. Que a gente também pode ficar triste. E eu ajudo também sobre isso, sabe? Na internet e mostro que nem tudo é real lá. E hoje em dia tá sendo minha ferramenta de trabalho, né? E assim, é incrível. Eu me considero uma influencer, né? Falam que eu sou influencer, mas enfim. Eu me considero. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque eu comecei mesmo a rede social pra ajudar as pessoas, sabe? Pra começar a expor a minha opinião. Ali foi o jeito que eu achei, que eu encontrei pra eu falar o que eu quiser. E se você não gostou, paciência. Pare de me seguir. Enfim. Mas é isso, gente. Um pouquinho da Sabrina aqui pra vocês, tá? Eu sou meio doidinha da cabeça mesmo. Enfim. É isso. Um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí